Agoie Agoie Ago Mutumba Mutumba Pai Maior Onibaba Agoie 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 Ago Mutumba Mutumba Pai Maior Onibaba Trazidos por navios negreiros do solo africano para o torrão brasileiro Trazidos por navios negreiros do solo africano Para o torrão brasileiro Os negros escravos Que entre os gemidos e lamentos de dor Traziam em seus corações sofridos Seus orixás de pé Hoje estão venerados no Brasil Nos rituais de Umbanda e Candomblé Hoje estão venerados no Brasil Nos rituais de Umbanda e Candomblé Neste terreiro em festa Entre mil adobás Prestamos nosso tributo aos orixás Ao rei das matas Vô abradura Agoie 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 Ago Mutumba Mutumba Pai Maior, Anibapá, Agoriei, 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 Agô, Mutumba, Mutumba Pai Maior, Anibapá, Agoriei, 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 Agô, Mutumba, Mutumba